Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vocês vão ver um vídeo não tão novo aqui no canal. É comum de eu trazer esse tipo de vídeo, porém o que eu trouxe na última semana foi para falar exclusivamente sobre o mercado do Barcelona. Hoje nós íamos falar sobre o mercado da bola em geral, né cara? Porque especialmente em final e começo de temporada nova europeia, as transferências costumam pegar fogo e sim, ficar literalmente em chamas. Então hoje eu vou falar para vocês do que aconteceu de ontem para hoje e sim, cara, tem muitas coisas, muitas bombas, muitas informações bombásticas que vocês vão conferir aqui hoje no canal. Então não vou me prolongar muito, lembrando, deixa o seu gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês de PES, de FIFA, de mercado da bola. Vocês vão conferir tudo aqui nesse canal, então se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho para não perder nada. E sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje eu estava sempre pretendendo esperar a Konami liberar alguma informação nova do PES ou a EA Sports liberar alguma coisa sobre o FIFA, que é assim o que nós estávamos esperando que fosse acontecer, mas infelizmente até o seguinte instante que eu estou gravando esse vídeo, nada aconteceu. Então para eu não deixar vocês sem conteúdo, eu decidi sim gravar e trazer um vídeo usaço de mercado da bola, que eu tenho certeza que muitas pessoas curtem, né cara? Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, deixem bastante like, que eu pretendo sim trazer atualizações semanais, vídeos novos semanais, falando sobre se o mercado da bola dos times europeus e dos times brasileiros também. E primeiramente vamos começar a falar sobre um jogador brasileiro que eu tenho certeza que é do conhecimento de todos, né cara? Zagueiraço, dos maiores zagueiros brasileiros da história, né mano? Se não for exagero, o Thiago Silva, como vocês bem sabem, não tem mais contrato com a equipe do Paris, não tem mais contrato com o time do PSG, encerrando um longo ciclo, seu contrato não foi renovado e ele está sem livre mercado para assinar com qualquer outra equipe. O seu contrato se encerrou na temporada 2019, 2020, sendo no seu último jogo a final da Champions League, infelizmente eles não ganharam, vocês sabem muito bem como aconteceu. E logo após esse jogo, seu contrato seria encerrado e ele estaria sem livre para assinar com qualquer equipe que o quiser contratar. E sim, cara, já tem fortes candidatos para trazer o jogador brasileiro e o principal deles atualmente é, sim, a equipe inglesa, o Chelsea. Sim, o Chelsea quer contratar com o jogador na próxima temporada, inclusive sim, já ofereceu uma proposta oficial para contar com ele, né cara? E a proposta, sim, só não foi aceita porque o Thiago Silva, segundo ele, quer avaliar, sim, outras propostas, outros possíveis destinos para, sim, estar selando o seu futuro. Mas eu acho, sim, que tudo leva a crer que ele irá, sim, ir para a equipe do Chelsea, porque além de estar montando um forte elenco para a próxima temporada, tem um grande conhecimento europeu, uma das fortes equipes que estará, sim, disputando a Champions League nos próximos anos, e além também de corresponder com todas as pretensões salariais do Thiago Silva. Então, realmente, não tem justificativa para ele optar por outra equipe. Eu não acho também que irá oferecer, que outras equipes irão oferecer propostas melhores. Então, sim, o Thiago Silva terá seu possível destino sendo a equipe do Chelsea. E ele disse, sim, que segundo ele, ele irá decidir, ele irá comunicar a todos ainda essa semana. Então, ainda essa semana, sim, ele deve confirmar o seu futuro e qual, sim, a equipe ele deve estar contando na próxima temporada. Para já estar junto à equipe na pré-temporada, no começo de temporada, que irá se iniciar já no mês que vem, né, mano? Então, ainda essa semana, teremos uma resposta inoficial de qual, sim, será o destino do Thiago Silva. Outro jogador também europeu, outro jogador aqui da América do Sul, na verdade, que joga, sim, uma forte equipe europeia, que estará, sim, também encerrando um longo ciclo de muitos anos, é, sim, o Luizito Soares. Grande atacante, na minha opinião, dos maiores atacantes do mundo atualmente, e estará, sim, deixando a equipe do Barcelona na próxima temporada. Sim, galera, porque segundo comunicou o mais novo técnico da equipe, não quer contar com o jogador no próximo ano, sim, quer outras opções para o ataque, quer liberar o jogador e contratar novas opções para estar, sim, contando o ataque da equipe da Cataluña. Então, consequentemente, também, o Luizito Soares fica livre no mercado para assinar com qualquer equipe que quiser contratá-lo. Pelo que parece, sim, o contrato de Luizito Soares, ele não será vendido, ele não será passado por outra equipe, sim, mas será seu contrato rescindido, né, cara? Tendo custo zero para conseguir, sim, reforçar qualquer equipe que quiser contratá-lo. E, sim, galera, já tem fortes candidatos para contar com o Luizito Soares no próximo ano. E um deles não é nada mais, nada menos do que o Paris Saint-Germain, né, galera? O time parisiense, sim, já está vendo novas opções para reforçar o seu elenco na próxima temporada, conseguiu, sim, uma forte temporada, ganhou quase todos os campeonatos que disputou, né, cara? Só não ganhou apenas a Champions League, né, mãe? E eles querem reforçar o seu time ainda mais para conseguir bater de frente com qualquer equipe europeia e, quem sabe, levar o caneco no próximo ano. Então, eles já estão se avaliando possíveis novos reforços e o Soares é um deles para suprir a saída do Cavani, né, cara? O Cavani não faz mais parte do elenco já há alguns meses. O Icardi também não está correspondendo às expectativas. E o Chopin, né, galera? Meu Deus do céu, né, velho? Então, eles estão, sim, precisando de um novo atacante. E o Luizito Soares, sim, é o primeiro da lista. Eles estão, sim, principalmente vendo a possibilidade de trazer o Luizito Soares e, sim, jogar ao lado do seu amigo Neymar, né, cara? Que há muitos anos eles jogaram juntos e há muitos anos também não jogam mais. E também ele poderia vir a custo zero. Só fortalecendo ainda mais a possibilidade do jogador estar custando, estar, sim, fortalecendo a equipe do PSG na próxima temporada. Se fizer, se for concretizar essa contratação, vai ser uma contratação e tanto, né, mano? O PSG, sim, irá se reforçar ainda mais. Vamos dizer que fortalecer no seu setor que é mais carente. Imagine um ataque de Luizito Soares, Neymar e Mbappé. Mano, vai ficar forte isso na próxima temporada e vão ser poucos que irão bater de frente. E também outro possível destino para o jogador, só que eu acho que isso é um pouco menos viável, é ser a equipe argentina San Lorenzo. O presente já comunicou, sim, que sonha em trazer o jogador na próxima temporada. Falou que, inclusive, eles adoram o Luizito Soares, também um jogador torcedor da equipe de San Lorenzo. Mas eu acho que não é um destino tão viável, né, galera? Porque ele ainda tem mercado na Europa, ele ainda está nos destaques dos jogadores do Barcelona, apesar de não contar com o jogador na próxima temporada. Eu acho que ele foi um dos destaques nesse último ano que passou. Infelizmente, não teve boas atuações, mas ainda assim continua sendo um dos jogadores melhores de suas equipes. Eu acho que ele não estará a ver com bons olhos agora, está se fortalecendo e está, assim, vamos dizer que reforçando a equipe do San Lorenzo. Segundo o presidente, eles já deram, sim, um aval. E é só, assim, o Luiz Soares responder positivamente para eles irem atrás do jogador. Mas vamos esperar para ver o que, de fato, irá acontecer nessa novela nos próximos episódios. E outro jogador também que poderia estar chegando à equipe, só que dessa vez é da velha senhora. Sim, a Juventus quer se reforçar para a próxima temporada para, quem sabe, conseguir resultados melhores do que conseguiram nesses últimos anos, né, galera? Infelizmente, nesse último ano que passou, nessa última temporada, não conseguiu nada mais e nada menos do que uma eliminação nas oitavas de final da Champions League pelo Lyon. E nem o Cristiano Ronaldo conseguiu levar a equipe até a final. Então, eles já estão, sim, vendo com bons olhos se reforçar para a próxima temporada para conseguir, sim, ambições maiores, resultados melhores. E quem sabe, ir um pouco mais longe, quem sabe, até ganhar o torneio da Champions League. Eles já estão, sim, avaliando possíveis novos reforços. E um deles é o Aouar, eu não sei pronunciar o nome dele, mas está aqui na tela o jogador que foi um dos destaques na bela campanha do Lyon pela Champions League, chegando até a semifinal do torneio, inclusive eliminando até o próprio Juventus, até a própria equipe da Itália, né, até a própria equipe italiana. Então, sim, a Juventus estaria, sim, vendo com bons olhos trazer esse jogador para a próxima temporada. Porque, além de ser jovem, tem boas atuações, tem bons históricos, então, sim, faria muito bem a equipe. Só que o que realmente atrapalha é o valor do jogador, porque se a equipe quiser contar com o jogador na próxima temporada, olha, vai ter que abrir o copo, vai ter que abrir o bolso, né, cara? Porque o contrato dele que é válido até 2023, tendo um valor, uma multa recisória de 318 milhões de reais, né, cara? Então, não é pouco dinheiro, é muita grana. Então, pode ter certeza que se a Juventus quiser contar com o jogador na próxima temporada, vai ter que gastar, né, cara? Vai ter que gastar muito dinheiro, tenho certeza que não serão os únicos interessados em contar com o jogador na próxima temporada, mas não estará gastando dinheiro, sim, é um investimento, o jogador é jovem, é bom, e estará, sim, dando muitos frutos futuramente, se caso, vamos dizer que, reforçar a equipe italiana na próxima temporada. E além disso também, galera, o jogador, vamos falar agora sobre o mercado brasileiro, né, mano? Depois vamos voltar a falar sobre a Europa, mas o jogador, sim, que estará, infelizmente, deixando uma grande equipe brasileira, é, sim, o Bruno Fuchs. Bruno Fuchs, zagueiro do Internacional, no dia de hoje, o Internacional confirmou a sua venda ao equipe russa, CSKA. Sim, o jogador não faz mais parte do elenco, estará, sim, já nos próximos dias, já integrando a equipe russa, e o contrato foi, sim, quebrado, e o jogador foi vendido por 9 milhões e meio de euros. Então isso é grana pra caramba, né, cara? Se não me engano, é mais de 50 milhões de reais. Então é bastante dinheiro, bastante investimento, sim, que a equipe do CSKA fez pelo jogador brasileiro, pelo forte zagueiro Bruno Fuchs, que já nos próximos dias estará deixando a equipe de Porto Alegre, e já, sim, chegando à sua nova equipe, a equipe russa. E também falando sobre o Internacional, né, cara, uma coisa que tá movimentando bastante os bastidores da equipe nesses últimos dias é sim a possibilidade de reintegrar a sua equipe, a sua joia, Alexandre Pato. Quem não tá ligado, Alexandre Pato, ele rescindiu seu contrato com a equipe de São Paulo, não faz mais parte dos planos do Fernando Diniz, consequentemente seu contrato foi quebrado, está livre do mercado pra assinar com qualquer equipe, e o principal destino dos jogadores seria, desde quando ele rescindiu com o São Paulo, esses bastidores já começaram a pipocar e começaram a surgir esses humores, de que talvez ele estaria indo à equipe do Internacional. Só que nesses últimos dias a negociação esfriou bastante, né, cara, porque segundo a própria equipe do Internacional, eles já procuraram os jogadores, já tentaram, assim, até uma resposta deles, só que segundo o presidente da equipe, o Alexandre Pato não quer decidir isso no futuro agora, ele quer um tempo pra pensar e desvincular emocionalmente do São Paulo, né, mano? Então segundo, pelo que falou, o presidente da equipe do Internacional, ele ainda está bem, vamos dizer que bem pra baixo do que aconteceu, dele ter saído da forma que saiu, e não quer decidir o seu futuro agora, ele quer pensar um pouco, ele quer ter um tempo pra descansar, pra aí sim decidir se quer ir ou não para alguma equipe, seja o Internacional, ou seja, qual for ela. Só que segundo o próprio presidente do Internacional, a equipe grande não pode esperar, né, cara, o jogador decidir o que ele quer. Então isso sim esfriou bastante as negociações entre o Internacional e o Alexandre Pato, então vamos ter que esperar pra ver qual será o possível destino do jogador, porque agora o Internacional ficou um pouco mais distante para ele estar se reforçando na próxima temporada. Mas é claro que ainda pode acontecer, ainda pode ter uma reviravolta, só que o que aconteceu realmente deu uma esfriada na negociação. E também o que aconteceu, né, galera, vamos voltar agora a falar da Europa, dessa vez nós vamos falar sobre o Real Madrid, o Real Madrid sim quer novas opções para o seu ataque, o Benzema já está há muitos anos, apesar de ter feito uma ótima temporada, o Real Madrid quer mais uma outra opção para estar sim reforçando a equipe em seu ataque, em seu setor ofensivo, e o jogador que dessa vez surgiu como possível nome para estar chegando na próxima temporada é sim o Edinson Cavani. Sim, Cavani até amanhã está sem a equipe de alguns meses, foi sim, teve esse contrato quebrado com a equipe do PSG, e está sem a equipe, está livre no mercado para assinar com qualquer equipe. Isso é um possível destino que dessa vez deu uma esfriada, não aconteceu, foi sim o Benfica, que não sim pôde pagar os salários exigidos pelo próprio jogador, e dessa vez um possível destino sim que apareceu publicamente falando que quer o jogador é o Real Madrid, fortíssima equipe, maior equipe do mundo, e sim quer contar com o jogador na próxima temporada, só que eles falaram que não estão dispostos a abrir o bolso, né cara? Abrir o bolso no que eles quiseram dizer é pagar o que o jogador está pedindo, né mano? Porque o jogador está pedindo bastante grana, eu vou deixar aqui na tela, eu esqueci agora, mas está pedindo muito dinheiro salarial para poder estar reforçando a equipe, e eles também querem trazer o jogador, porque será custo zero, não gastarão dinheiro em transferência, então seria realmente algo bem interessante para o Real Madrid. Então vamos esperar para ver se o jogador irá ou não optar por reforçar a equipe do Real Madrid, que seria um destino e tanto para ele, né cara? E além disso também, né cara, algo que aconteceu nesses últimos dias, foi se o Icoaim, fortíssimo jogador, ele é argentino, um dos mais fortes desses jogadores há muitos anos atrás, atacantes, agora está meio embaixo, não está mais fazendo boas temporadas, ele foi desligado da equipe da Juventus, ele até então era jogador da Juventus e foi dispensado, principalmente pelo próprio pedido do novo treinador, Andrea Pirlo, né galera? O Pirlo pediu para que o jogador não fizesse mais parte dos planos, ele não quer mais que o jogador continue na equipe da Juventus, ele exaltou de bala o Arturo, mas ele falou sim que já chegou a hora desse ciclo entre Juventus e Icoaim chegar ao fim, se encerrar, então ele não quer mais contar com o jogador na próxima temporada, teve seu contrato chegando ao fim e consequentemente também não foi renovado, então ele não mais faz parte da equipe de Turim, ele está livre para estar com qualquer outra equipe do mercado, então muitos jogadores, fortíssimos jogadores, tendo seu contrato chegando ao fim e chegando aos outras equipes por custo zero, né cara? Então olha que polêmica está acontecendo no mercado da bola. E bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, muitas informações bem completassas, o vídeo completo com todas as informações que saíram, e acredita galera, isso saiu só apenas essa semana, no máximo foi antes de ontem, ontem e hoje saiu isso tudo, né cara? É claro que tem muito mais coisas que irão sair no decorrer do dia, que até saíram que eu não trouxe nesse vídeo, então por isso que eu quero trazer vídeos semanais para estar sempre atualizando vocês, de todos os fatos que forem acontecendo no mercado da bola, então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, lembrando, clica no gostei aqui abaixo também, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês, de PS, FIFA, Futebol Real, tudo vocês irão conferir aqui nesse canal, então se inscreve aqui abaixo, me inscreve no meu Instagram também, está aqui na tela, está aqui na descrição, vamos lá me seguir, porque eu sempre estou adiantando vocês de tudo que for sair, de tudo que for em relação ao canal, eu fico por aqui galera, até a próxima, e... falou! Tchau, 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 tchau!